Mais uma rodada do ciclo de diálogos, uma parceria da Ouvidoria Nacional do Ministério Público e da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para o fortalecimento do Ligue 180 e da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Feira. Hoje nós trouxemos duas grandes especialistas, grandes mulheres, que atuam no atendimento das vítimas de violência contra a mulher. Estamos aqui com a Ivanda Sobrinha, muito obrigada pela sua presença, que veio de São Paulo nos prestigiar. A Ivanda é assistente social, atualmente ela está como assistente social especial do município de Guarulhos, além de ser uma das maiores lideranças nacionais da área sócio-assistencial do Projeto Justiceiras. Temos aqui também a nossa querida Clice Carvalho, advogada especialista em direito das mulheres e também uma das melhores lideranças do Projeto Justiceiras. Além dela cuidar de toda a gestão e atendimento das voluntárias, das vítimas, ela também é liderança nacional da área jurídica. E também, mais uma vez, a minha parceira nesta campanha, neste projeto, a doutora Vanessa Berbel, que é a coordenadora do Ligue 180. Vamos falar sobre uma palavra, um contexto que tem sido muito abordado, mas que poucas pessoas sabem de fato qual é o significado e qual a mensagem que nós vamos passar e vamos aprender também com vocês sobre atendimento humanizado. Direto ao ponto, atendimento humanizado, Ivanda, você como assistente social, atendendo as vítimas, atendendo as voluntárias, fazendo coordenadoria dos grupos de atendimento, dos grupos multidisciplinares, o que é atendimento humanizado? Primeiramente, agradeço pelo convite, participar de uma roda de conversa que promove o diálogo é fundamental, principalmente quando se fala de violência contra a mulher. E ao ponto, atendimento humanizado para a mulher que está em situação de violência é fundamental. Isso parte do princípio que você que está do outro lado, na escuta dessa mulher, você tem que se colocar no lugar dela. E se colocar no lugar dela não é apenas imaginar a situação de violência que ela está vivendo. É você pensar que aquela mulher está sofrendo, ela está angustiada e, nesse momento que ela chama por ajuda, pode ser o primeiro passo que ela está dando para sair da situação de violência. Então, quando a gente pensa na humanização do atendimento, temos que olhar essa situação que a mulher está. Quando você consegue visualizar o contexto de violência que a mulher está vivenciando, você consegue ter empatia pela situação e consegue pensar ações que podem tirar essa mulher da situação de violência que ela está no momento. Ivana, como você disse, a primeira denúncia é fundamental. Muitas mulheres demoram anos para denunciar. No Ligue 180, nós temos um painel de dados da Ouvidoria Nacional que demonstra que, às vezes, essa mulher demora 10 anos para fazer esta denúncia. Qual a importância desse atendimento humanizado para que ela crie força para continuar, para que ela, de fato, relate todos os tipos de agressão e consiga rememorizar esse ciclo da violência para que o agressor possa ser punido por tudo aquilo que cometeu? Olha, a questão dessa primeira escuta da mulher, ela é a porta de entrada para a saída da situação de violência, como eu falei. E aí, quando a pessoa está na escuta dessa mulher, a gente costuma dizer que, primeiro, somos todos ouvidos, deixar que essa mulher fale o que ela está sentindo no momento, porque, às vezes, nós temos um roteiro para seguir, questões que precisamos responder para dar seguimento nesse atendimento. Entendemos isso, mas, a princípio, temos que deixar que ela fale naturalmente. À medida que ela fala naturalmente, que ela sente que está sendo ouvida, ela consegue respirar um pouquinho e, depois, responder as perguntas que tem no roteiro pré-definido. Esse pequeno, a gente fala que é pequeno, mas é muito grande para a mulher que está do outro lado, esse pequeno sinal de escuta, de acolhimento na sua fala, até o seu silêncio é acolhedor, quando a mulher está relatando a vivência de violência dela, isso vai fazer com que o seu atendimento flua de forma tranquila e vai permitir que todas as perguntas que você venha a fazer e direcionamentos que for dar nessa situação vai ter um maior êxito, porque a mulher vai se sentir acolhida e vai conseguir, de forma tranquila, falar o que está acontecendo com ela. Porque, muitas vezes, quando a gente questiona, começa com perguntas, seu nome, seu endereço, quantos anos você tem, ela, primeiro, não está preparada para isso, porque ela, quando pega o telefone para fazer uma denúncia, ela está num momento de angústia e de aflição. Então, eu até sempre gosto de falar que nunca se deve, primeiro, perguntar o nome, porque essa mulher que sofre violência, ela perdeu a identidade. E, muitas vezes, a hora que você pergunta o nome dela, ela se assusta, porque nem ela se reconhece mais como mulher, porque foram roubados os seus sonhos, roubados os seus direitos pela violência. E, ali, é uma oportunidade de resgate. Então, para você, que atende vítima de violência, que trabalha numa rede multidisciplinar de apoio, de acolhimento, preste atenção na forma como você vai receber essa mulher, vai escutar essa mulher. Eu, como promotora de justiça, tinha uma abordagem um pouco mais firme, um pouco mais rígida pela minha formação. E você não percebe, você acha que ela é super legal, muito carinhosa, muito acessível. Mas, não, eu percebi que eu estava cometendo um erro. E eu aprendi a atender as mulheres vítimas de violência quando eu fui para as ruas, quando eu fui para a sociedade, quando eu fui para as escolas, para a prefeitura, fazer palestras, conversar com as pessoas, sair do meu ambiente, para, de fato, escutar aquela mulher que sofre violência. Mais uma escuta humanizada, com respeito. Agora, eu queria saber algumas dicas de vocês. Perguntas básicas. E ontem me perguntaram isso na instalação, numa possível instalação de um canal da Ouvidoria das Mulheres no Ministério Público. Doutora, dicas sobre quais são as perguntas que você faz para a mulher quando ela está nessa situação de violência. Então, vamos lá. Ligou no 180, vamos supor que você que esteja atendendo. Quais são as perguntas? Como que você vai fazer essa abordagem, essa escuta ativa? Primeira coisa, eu costumo atender, como assistente social e em centros de referência da mulher, que já trabalhei, atendi inúmeras vítimas de violência. A primeira coisa que a gente faz é, me conta o que está acontecendo com você. Essa é a primeira pergunta. Ela vai contar o que está acontecendo e aí você vai, diante da fala dela, direcionando esse diálogo, um diálogo não julgador, que não demonstre espanto na fala. Isso é muito importante, porque a gente vai ouvir relatos graves. E quando você demonstra o espanto ou a apreensão na sua própria fala, a mulher pode se retrair e parar de contar. Se você demonstra isso, então você não pode julgar de forma alguma. Tentar manter a mesma entonação de voz, manter a calma, mesmo diante dos piores relatos. É difícil, mas é possível. Quando a gente imagina que do outro lado nós temos uma mulher que está buscando a saída de uma vida sem violência. Então, quando a gente consegue enxergar isso, deixar que ela conte como ela está vivendo, nesse contar o que ela está passando, você já vai ter respostas a inúmeras das perguntas que nós temos previstas num diálogo de violência com informações necessárias para dar direcionamento ao atendimento. Crises e Ivana, de fato, esse é o desafio, ainda mais quando não estamos na presencialidade, quando estamos ao telefone, WhatsApp, que é uma ferramenta nova, Telegram, Chat, dar este acolhimento e também conseguir aqueles dados fundamentais para que a promotoria, a figura da doutora Gabriela, que diz então, haja, ou o delegado, haja de uma forma efetiva, porque ele precisa saber onde foi o lugar, onde mora, enfim, e esse é o desafio. Nós do Ligue 180 enfrentamos esse desafio, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, elaboramos um novo formulário de atendimento que em breve estará operando, com uma característica bastante inovadora, integrando o formulário de risco e conferindo esse atendimento por telefone. É uma expertise de quase 20 anos de funcionamento dos serviços, porque às vezes os canais de denúncia todos são importantes, mas a gente não pode abrir um canal de denúncia sem essa consciência do acolhimento. E uma questão que eu... E até as perguntas, Vanessa, que são postas nesse formulário. Nós tomamos muito cuidado também aqui na Ouvidoria Nacional do Ministério Público na elaboração dessas perguntas específicas quando o cidadão ou a cidadã acionam o nosso site, acionam a Ouvidoria Cidadã e fazem as suas denúncias específicas, que podem ser de qualquer tipo de violência, qualquer violação, como também a Ouvidoria das Mulheres, que é esse canal específico para as denúncias sobre lesão a direitos humanos das mulheres. Esse formulário também foi elaborado com um grupo de especialistas, que eu participei, com o coordenador da Ouvidoria Nacional, com os assessores que compõem também a Ouvidoria Nacional, para que nós saibamos quais são os dados mínimos, não precisa perguntar muito, os dados mínimos necessários para que nós possamos encaminhar essa denúncia para as autoridades competentes, sabendo do que se trata. E depois haverá aí a investigação, os desdobramentos e também perguntas pertinentes de forma a não revitimizar aquela mulher, fazer com que ela sofra novamente, o sofrimento, a dor da violência, aqueles fatos, aquelas cenas e também sem julgamento. Agora, em falar em julgamento, eu vou deixar essa pergunta para você. É necessário nós sabermos o que é esse não julgamento, o que significa? Porque a gente fala muito em atendimento humanizado, já tivemos uma noção. Agora nós queremos saber sobre o não julgamento. Você concorda, Vanessa, com isso? Eu não sei se tem essa questão no formulário que vocês elaboraram, inclusive faço parte do grupo de trabalho, estou à disposição, mas queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, e elas que atendem, então, na ponta, nesse atendimento, na linha de frente, como que funciona esse não julgamento. Quais são as perguntas que você não pode fazer? Quais são as perguntas que você pode fazer? Isso é importante. Na prática, o que pode e o que não pode? Sem dúvida, Gabi. A gente não pode fazer qualquer pergunta que tenha tendência a impor à vítima a culpa, porque a vítima não tem, não deve carregar essa culpa, não deve ser constrangida de forma alguma. Então, perguntas como, por exemplo, no estado mais grave para levar ao absurdo, que roupa você estava usando num crime sexual? Ou, mas você não fez nada para evitar isso? Mas você está há tanto tempo assim com ele, e não viu que ele ia fazer isso com você? Então, obviamente, em nenhuma dessas perguntas, a gente tem um corpo técnico que elaborou sonhado, nada disso acontece no nosso atendimento, e certamente também aqui na Ouvidoria da Mulher, o CNMP é muito bem conduzido pela doutora Gabriela. Além das perguntas que são formuladas, uma capacitação, uma compreensão de todos os operadores dos atendentes, é por isso que no Ligue 180, mulheres são atendidas por mulheres, para que esta pessoa que está denunciando se sinta livre para expor minúcias do caso, inclusive questões muito íntimas, e para que esse atendente, no seu falar, no seu tom de fala, na sua condução, e daí isso também a gente vai debater nesta oportunidade, conversar nessa oportunidade, no seu tom de fala, porque às vezes a pergunta está muito bem formulada, está lá onde você reside, uma pergunta simples, mas como ela é posta, às vezes, e no lugar, e no momento em que ela é posta? Nós até conversamos sobre isso aqui nos bastidores, antes de iniciar aí a nossa fala. Então, como a Ivana estava nos dizendo, né, primeiro deixar esta vítima falar, esta mulher falar, às vezes ela está abalada, está dizendo lá o relato, e no meio você para e fala, tá, mas onde você mora? Como se não tivesse importância. Cli, como que é o não julgamento? Então, é muito importante a gente olhar a mulher que está com ela. Nós, assim, estamos sempre vendo toda essa rede que está em volta da mulher, então a gente precisa focar nesse momento, que ela chegue, que ela faça a denúncia, porque aí a gente pode perder, ela pode desistir, e isso acontece muito. Ela chega, fala, às vezes ela consegue até desabafar, até fazer o boletim de ocorrência, mas às vezes ela volta e desiste, e aí a gente não pode julgá-la, não pode perguntar. Mas por que você vai desistir? Por que você ainda está aceitando essa violência psicológica, violência física, patrimonial? Então a gente tem que sempre estar pronta para quando ela voltar, não julgá-la. Esse não julgamento, esse olhar para a vulnerabilidade da vítima é muito importante. Todo o nosso trabalho no projeto é embasado nisso. Todas as áreas, em conjunto, a gente foca em salvar aquela mulher e não revitimizá-la, porque o ciclo, como sabemos, o ciclo da violência tem várias fases. Então tem a fase da violência psicológica, depois a fase da explosão, depois a fase da lua de mel, que a mulher pega e volta para o relacionamento. Então a gente tem que sempre manter esse equilíbrio e dar essa calma para a mulher. É muito importante a gente passar essa serenidade porque ela está vivendo um pandemônio interno. E como a gente fala, a violência é uma questão que envolve a família, que envolve os filhos. Então as mulheres estão muito vulneráveis. Ela não está decidindo só se ela vai sair da vida do marido e do companheiro. Ela vai decidir se os filhos vão sair, se a família vão sair. E geralmente, gente, os agressores são homens muito bem quistos na sociedade. Eles não são homens violentos. A mãe não acha que ele é violento. A sobra, a irmã. Então a mulher se sente muito julgada por isso. Por que aquele homem tão bem sucedido, aquele pai maravilhoso, por que ele é um agressor? Mas muitas vezes ele é. Então a gente tem que respeitar muito esse momento da mulher e escutá-la. Sabe o que eu percebi? Somos juntas. Somos juntas. Eu, emendando um pouquinho no que a Cris nos colocou, o Ligue 180 é um canal de denúncia da violência contra a mulher, mas também é um canal de denúncia do mau atendimento em serviços que recebem essa mulher. Então por vezes ela chega reclamando, falando muito nervosa, querendo discutir e descontar isso, como se fosse descontar em quem está ali para ouvir. E o profissional tem que estar preparado para isso também, para conseguir estabilizar essa mulher e falar com ela que, olha, você não foi muito bem atendida neste canal de atendimento, nesse serviço, mas pode voltar lá, que você vai ser atendida e você vai conseguir ter o seu caso resolvido. Então tranquilizar a mulher em uma situação como essa também faz com que o olhar não julgador prevaleça. Quando você ouve uma queixa da mulher, mas ao mesmo tempo você tranquiliza, fazendo com que ela acredite que fazer o boletim de ocorrência é importante mesmo que não tenha dado certo da primeira vez e no serviço de atendimento é importante mesmo que não estejam num bom dia para atender e que ela deve retornar, porque esse romper o ciclo de violência, como bem a Vanessa colocou e nos trouxe, demora muitos anos, em média de 5 a 10 anos, para a mulher buscar o atendimento na primeira vez. Então nesse sentido é sempre necessário encorajá-la a seguir adiante. Eu sempre falo, Ivanda, que toda mulher tem o seu tempo e não cumpre a nós julgar esse tempo da mulher. Cumpre a nós estarmos sempre de portas abertas para receber, principalmente quando atuamos na rede de enfrentamento e de acolhimento e proteção. Eu não sei que a Ivanda não fala proteção, mas eu não sou assistente social, eu não sou promotora, então eu falo proteção e enfrentamento à violência, prevenção. Enfim, mas eu sempre aprendo com elas e se nós pudermos sempre usar os termos técnicos, é importante. É muito importante a denúncia, independentemente para onde for essa denúncia. Pode ser para o canal de denúncia, pode ser para o Ligue 180, pode ser na delegacia, nas portas de entrada do sistema de justiça, Ministério Público e Judiciário. Nós já falamos sobre isso, eu vou repetir. A denúncia, o pedido de ajuda, é o primeiro passo para essa mulher virar o jogo, sair daquela dependência emocional, daquela dependência financeira, daquele medo, daquele silêncio, daquela perda de total autoestima, para que ela consiga se resgatar. Sempre vai ter uma voz amiga, uma mão que te levante, um abraço que te acolha. Pode não ser nos gestos, mas nas palavras e nessa oitiva. E nós falamos muito nessa oitiva ativa. Queria também saber de vocês, só para eu fazer um parênteses, esse negócio de a mulher veio e desistiu, ai voltou, ai eu já falei mil vezes, aí ela veio, sabia que eu já fiz isso? No começo, como promotora, fazia todo o processo, investigava, ouvia, ia denunciar, cadê a vítima? Ah, doutora, a vítima desistiu. Isso antes da lei mariana da penha, podia desistir. Ah, doutora, ela desistiu? Ai, meu Deus, aí fazia de novo. Aí a terceira vez, ah, como eu vou mais atender essa mulher? Poxa, eu faço tudo, ela desiste? Não, é neste momento que você tem que atender. É neste momento que você tem que estar cada vez mais de portas abertas, cada vez mais empática, cada vez mais acolhedora, porque ali o ciclo da violência está mais grave, porque ele vai ficando cada vez mais intenso, e essa mulher vai ficando cada vez mais em situação de extremo risco. Então, o Caivanda falou, não fique julgando, sei lá, não vou denunciar, não quero mais, vou voltar. Ai, não, você tem que denunciar, você não está percebendo que você está sofrendo violência? Não, não é assim. Agora, eu tenho uma posição mais ativa de falar, olha, os seus riscos são esses, esses e esses. Como médico, eu falo que vai procurar fazer a denúncia, eu como promotora, falo que é um médico, olha, você está com um problema de saúde, se você não fizer esse tratamento, você pode morrer. Acabou, simples assim. Então, eu não julgo se essa mulher falar que não, quer, continuo sempre atendendo, vou sempre atender, mas hoje em dia, eu procuro dar um chacoalhão nessa mulher, para que ela entenda o risco que ela está correndo, porque as mulheres subestimam os riscos da violência. Elas nunca acham que ele vai bater, que ele vai matar, que ele vai fazer alguma coisa mais grave do que o xingamento, a violência psicológica. Mas toda vítima de feminicídio passou por uma escalada da violência anteriormente. É bom que isso fique muito registrado, muito ressaltado, porque muitas vezes nós somos as salvadoras das nossas próprias vidas. Nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos, muitas vezes, sermos humildes para aceitar ajuda e nos enxergarmos como vítimas de violência. Doutora Gabriela, eu queria lembrar também da importância e da responsabilidade de quem está fazendo essa escuta, que independentemente de ser um profissional, você tem que conduzir adequadamente, porque você é responsável por levar essa denúncia às autoridades. Mas, como a Gabriela falou, antes da Alemanha da Penha, acontecia isso, não quero mais denunciar, a gente teve também uma resolução dos tribunais superiores, no sentido de que não se pode abrir mão da denúncia. Então, a gente tinha no Ligo 180 a escuta de relatos. Depois dessa mudança legislativa e de posição também dos tribunais, tudo que é passado para nós é encaminhado para as autoridades. Tanto isso acontece no Ligo 180, na Ouvidoria das Mulheres, nos Justiceiras, quanto você também que está nos ouvindo. Quando você sabe de um relato, você tem que conduzir de uma forma bastante adequada para encaminhar essa mulher para as autoridades responsáveis, porque você se torna um responsável pelo enfrentamento a essa violência. Clice e Vanda, quero fazer uma pergunta. O que significa escutativa? Olha, a escutativa tem muito do que a Vanessa acabou de falar. Quem está escutando ela, em um dado momento, vai sair do contexto da passividade e vai propor para quem está ouvindo alguns caminhos, levando em consideração o risco, tem os formulários de risco que vê a escalada dessa violência para ver que grau que está essa violência e começar a direcionar esse caminho para o atendimento para fazer com que a pessoa saia da situação de violência. Para além dos canais de denúncia, de apuração dos crimes cometidos, quem está nesse papel de escuta está no papel também da pessoa que pode estar salvando uma vida naquele momento. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de quem está atendendo. Não é apenas um atendimento, eu costumo dizer, quem trabalha com violência contra a mulher, não está fazendo um simples trabalho formal. Ele está salvando vidas, de fato. Então, você escuta acolhendo, sem revitimizar, sem julgar, sem alterar. o tom de voz, sem se espantar, mas também você pode passar um sinal de alerta. É isso? Sim, exatamente. Eu costumo dizer que no atendimento virtual, seja ele através do telefone, do WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, quem recebe o caso, ele leva essa mulher, dá a mão virtualmente para essa mulher e leva ela para o sistema de justiça, para o sistema de atendimento, para sair do ciclo de violência. E você, Cli? Essa questão do formulário de risco é muito importante, fazer esse raio-x, daqui a vítima preencheu ou se ela está conversando com você para a gente não revitimizar. Eu vejo como uma das principais questões que você vai desenvolvendo durante a conversa, justamente, você faz essa escuta ativa e você, aos poucos, quando ela vai falando o caso contrato dela, você consegue tirar ela da inércia também. E aí, sem julgar. Isso que é importante. A gente sempre fala no projeto que tem várias áreas, tem a psicologia, a social assistencial, a jurídica, que a gente tem que ver o momento que a gente vai soltar a mão daquela vítima. Tem esse primeiro momento que ela chega muito vulnerável e a gente tem que escutar, não julgar, mas também quando vai, vão passando esses dias e ela conseguiu fazer o volatil de ocorrência, ela foi referenciada nos órgãos competentes, CRES, CRAS, ela conseguiu uma casa-abrigo, a gente já tem que começar a soltar a mão dela para ela começar a entender que ela é uma vítima, para ela assumir aquilo. É muito difícil também para a mulher assumir que é uma vítima. Como a doutora Gabriela falou, é difícil para a gente assumir que estamos vulneráveis, qualquer uma de nós mulheres, a gente assumir que passou por um tipo de violência, ainda mais com uma física, ainda mais com uma tentativa de feminicídio. Então, por isso que é muito importante o formulário de risco, que a gente vai vendo tudo que ela passou, onde ela já foi, se ela foi no ADEAM, se ela foi no Ministério Público, se ela foi na defensoria. Então, essa triagem é muito importante. Queria aproveitar a experiência de vocês para nos dizer, na prática, a gente falou bastante de não julgamento, de acolhimento. Quais erros mais comuns vocês já viram acontecer durante essas esforças? é um dos erros mais comuns que a gente vê é querer ditar para a mulher o que ela tem que fazer de forma incisiva, no sentido que a gente aponta caminhos, mas não obriga a mulher de forma nenhuma a seguir, a gente dar as orientações e aponta caminhos para ela. Como assim? Vamos lá. É como a receita médica que a doutora Gabriela estava falando. É isso, a gente dá aqueles pontos, você pode seguir esses caminhos aqui, ser referenciada, fazer o boletim de ocorrência para conseguir as medidas protetivas e aí a partir daí às vezes elas vão, vão, fazem um boletim e dão para trás, somem na hora de ir no referenciamento, que é uma coisa muito importante, porque com o atendimento psicológico elas vão conseguir sair do ciclo de verdade, então esse momento é muito importante. Isso é o que pode fazer, o que não pode fazer. O que não pode fazer é forçar a mulher a tomar a decisão de forma muito incisiva. Então vamos lá, dá um exemplo. Um exemplo, você precisa fazer o BO agora, dependendo, levando, dadas as proporções do caso, levando em consideração o risco do feminicídio. Se tiver no alto grau de feminicídio, você vai apontar sim, ligar para um 90, por exemplo, mas se é, se no diálogo, nessa escutativa, você entende que a mulher ainda está num processo de aceitação da situação de violência que ela está, você vai orientar ela, dar todos os caminhos, orientar a questão da denúncia formal no sistema de justiça, procurar encaminhar para o serviço de atendimento, mas não ter uma fala, é sempre a questão, é muito sutil. A questão, você pode falar tudo isso, de forma muito... Mas não é muita responsabilidade também você falar, não falar, olha, você tem que chamar a polícia agora, você tem que fazer o boletim de corrente, não é uma responsabilidade muito grande para a pessoa que atende e só ficar, olha, você pode fazer isso, isso e isso e não chegar e falar, olha, é importantíssimo que você faça isso, porque você está numa situação de extremo risco, vai fazer agora o boletim de corrente, senão eu vou chamar a polícia por você. Às vezes não tem que fazer isso e você não fica um pouco subjetiva essa análise da gravidade ou não daquela situação? Sim, por isso a escuta ativa que a gente fala é fundamental, ter essa atenção para sentir qual é o risco. A Cris falou bem sobre isso, sobre o espiral da violência e sentir em que momento que essa vítima está. a nossa experiência e a experiência de quem está atendendo consegue perceber isso e apontar. Agora você precisa, hoje, nesse momento, o que você precisa fazer é ligar para o 190, você precisa de ajuda nesse sentido? Mas tem, só complementando, Vanessa, essa questão do 180 é muito importante porque, por exemplo, se a gente começa atendendo elas com a escuta ativa é muito provável que o final, a resolução seja benéfica, entendeu? De todo o caso. Então, por isso que até a gente fala escuta ativa, escuta ativa, mas é isso, se a gente começar na escuta ativa e a gente respeitar os limites dela, ela não vai fazer o contrário, ela não vai chegar, lógico que tem exceções e chegam esses casos de auto, a escalada, né, do feminicídio, mas a maioria das vezes a gente consegue contornar e trazê-la para a gente. É por isso que a gente fala, primeiro a escuta ativa, mas claro, tem outros tipos de estratégias que a gente vai tendo no decorrer dos atendimentos. É só o importante a gente fazer, deixar bem pontuado um recorte, porque de fato temos que fazer essa orientação, não de um modo agressivo, não sem tomar a frente nas decisões dessa mulher, porque tem toda uma questão de abrigamento, filhos, saúde psicológica, mas não podemos deixar também passar crimes, né, então se for situações que configuram crimes, elas precisam serem encaminhadas. Crimes sempre vão ser encaminhados, tá, isso que é uma coisa que também queria, a questão do atendimento, humanizado, do acolhimento da escuta ativa é o papel de quem está atendendo, porém existem protocolos institucionais, se chega uma denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público pela ouvidoria das mulheres, nós necessariamente vamos encaminhar aquela situação, porque estamos tratando de crimes graves contra os direitos humanos das mulheres e muitas vezes em situação de alta violência, em que aquela mulher não está conseguindo dimensionar o risco e a necessidade da intervenção estatal, por isso que a Lei Maré da Penha veio para afirmar que os crimes não dependem da vontade da vítima em processar o agressor, da representação da vítima, da manifestação da vontade da vítima, não porque ela é incapaz, mas porque naquele momento ela está fragilizada e não consegue tomar uma decisão se vai processar ou não o autor dos fatos, até porque o autor dos fatos não é uma pessoa que ela não conhece, geralmente é aquela pessoa com quem ela tem um vínculo, uma relação íntima de afeto, ou convive no mesmo ambiente familiar, no mesmo ambiente de trabalho ou também tem algum parentesco com aquela pessoa, então é importante que todas saibamos, o 180 também faz os encaminhamentos necessariamente para as delegacias, para o Ministério Público e os casos mais graves nós temos um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos para casos em que haja omissão das autoridades, caso em que haja alta gravidade, caso em que haja abuso de autoridade ou que uma das partes dessa violência sejam pessoas em evidência, pessoas que possuem alguma visibilidade que possa acarretar qualquer dano, qualquer prejuízo para essa pessoa ou porque o agressor possui uma hierarquia sobre a vítima, por exemplo, uma hierarquia espiritual. Quantos e quantos casos de líderes religiosos nós já não recebemos aqui que vieram pelo 180, vieram por outros canais de denúncia porque essas pessoas têm medo de ir numa delegacia por conta da importância desse agressor. Portanto, chegam aqui esses casos que vão para o 180 e quando essa demanda vem para nós aqui do Conselho Nacional do Ministério Público para que nós possamos encaminhar para as autoridades competentes. Aliás, acho importante depois nós fazermos no próximo ciclo, Vanessa, explicar rapidamente os casos do Ligue 180, os casos de providoria das mulheres para a sociedade, para você entender a importância do trabalho tanto do Conselho Nacional do Ministério Público como também do Ligue 180 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Eu queria agora uma questão muito importante e aí eu já fazendo aqui também a minha colaboração e a minha participação. Eu sou promotora há 18 anos e praticamente há 18 anos eu atendo vítimas de violência quase que exclusivamente. Eu me dedico a isso como todas vocês, todas as pessoas que atuam no combate à violência com a mulher, na OITIVA, nas ouvidorias, nesses canais de denúncia parece que faz parte da nossa vida. Como fazer com que tudo isso, toda essa demanda, todas essas histórias tristes de mulheres que chegam até nós não nos deixarmos muito sensibilizadas e também não nos deixarmos um gelo sem qualquer tipo de sensibilidade. Ah, já estou acostumada com esse caso, então eu não fico triste, eu não sinto essa dor, ah, é mais um, mais um, mais um. Como fazer para nós não tornarmos algo natural a violência contra a mulher? Eu vejo assim, eu vejo que são momentos, às vezes você está mais vulnerável, às vezes você, a gente fala muito das questões dos gatilhos, às vezes tem um caso que parece uma vivência que aconteceu com você ou com uma pessoa próxima, mas eu acho que é sempre se cuidar, tentar ver o bem que você está fazendo àquela pessoa, é muito gratificante você ver uma vítima depois de meses mandar para você, olha, agora eu estou fazendo um doce, agora eu consegui um emprego, eu estou fazendo um curso, então sempre pensar positivo, assim, sempre tentar pensar que é uma vida de fato que você está salvando e não só uma, são várias indiretamente, né? São muitas, muitas mulheres, são os filhos da violência, são famílias que são devastadas pela violência e quando a gente salva essa mulher a gente dá uma oportunidade dela se reconstruir. E, complementando a fala da Crice, a gente atende muito e eu acho que quando se trabalha com a violência contra a mulher, esses fatores que a Crice colocou como pensar no futuro, pensar que a gente vai estar salvando aquela mulher, mas não só ela, estaremos salvando a família, estaremos salvando a sociedade e ver que essa mulher, dando um exemplo, eu já recebi casos dos 180 no centro de referência da mulher, então encaminhou para a gente, foi ao Ministério Público, encaminhado para o Ministério Público também e essa mulher que foi direcionada pelo 180 teve a vida dela totalmente modificada, teve o resgate dos filhos, o acompanhamento escolar desses filhos que estavam sem atendimento na escola, nas unidades de saúde porque o autor da violência impedia que ela levasse os filhos da escola, então a gente viu que essa mulher, ela, com o canal, com a ligação que ela fez para o Ligue 180, ela teve toda a vida dela e dos filhos modificada, e quando a gente vê que salvamos uma, temos a certeza que salvamos todas, todas as mulheres, e aí, isso nos motiva a continuar nessa, porque é uma luta como a doutora Gabriela fala, e a gente tem isso como, como propósito sim, de vida, não para o hoje, mas para um Brasil melhor, e uma sociedade melhor para nossas famílias, para os homens também, porque quando a gente salva uma família, a gente está salvando esses homens também, que serão os meninos, que serão futuros construtores de famílias e modificadores de realidades, e conseguem modificar a cultura social do que a gente vive hoje como naturalização da violência, então, nunca podemos entender a violência como natural, olhar sempre para a violência como sendo uma questão não natural, que não pertence ao ser humano, não está dentro do que prevê os direitos humanos. Excelente, e vocês no dia a dia com esse trabalho, como a doutora Gabriela falou, tem que saber o limite, a fronteira entre a empatia extrema e a indiferença absoluta, essa empatia extrema também pode causar riscos, eu tive relatos de um assistente social que infelizmente veio a óbito, porque se foi a casa da vítima e acabou agressor com uma abordagem não institucional, ela foi porque se sensibilizou demais e criou um vínculo afetivo com essa vítima e, enfim, acabou falecendo vítima e também a assistente. Então, isso que eu queria colocar para vocês, quantos de nós, até eu como professora, e sou professora do Instituto Federal do Paraná, leciono para ensino médio também, além do ensino superior, e às vezes ouvindo um relato a gente quer pegar aquela criança, levar para casa, eu coordenava o núcleo de prática jurídica, 400 famílias lá na cidade e às vezes tinha criança que ficava aquela briga, não tinha ninguém para acolher aquela criança. Quantas vezes a gente tem vontade de falar, me dá aqui que eu vou botar no meu carro e vou levar para casa. Nossa, eu tenho audiência de menores que é muito. Mas a gente sabe que é... Você vai visitar os abrigos. Exatamente, mas a gente sabe que a abordagem... Isso, a abordagem não é assim, né, gente? Não é chegar e bater na casa da vítima. Porque se você fizer isso, e eu estou dizendo isso porque o Ligue 180 recebe denúncias de anônimos e de terceiros, né? Então você como terceiro pode se identificar ou até pedir o seu anonimato. mas essa abordagem não é desta maneira de chegar na casa da vítima. Então eu queria justamente desses limites éticos. Isso é importante, esses limites éticos mesmo. Exatamente, porque nós, eu vou falar pelo serviço social, enquanto assistente social que sou, nós temos uma formação, uma metodologia de intervenção de atendimento, sinto muito por essa colega que acabou perpassando essa metodologia que a gente tem e de fato temos que fazer tudo dentro do possível e dentro do que é permitido usando o que? Todo o mecanismo, os mecanismos de proteção, usando o que é a doutora e de atendimento e apoio para essas mulheres apontando esses caminhos, quais são esses mecanismos, mas nunca se colocar como escudo. então é o limite da intervenção profissional está quando você olha e aí se olhar mesmo enquanto ser humano. Este caso ele me impactou de tal forma que eu não consegui verificar esse limite ético de intervenção, eu posso pedir apoio para o meu colega do lado, pedir apoio técnico de profissionais da psicologia que fazem supervisão, é importante a supervisão dos profissionais que atendem mulher em situação de violência para que a empatia, porque a empatia não é se colocar de fato no lugar do outro, se tem essa impressão de que eu serei empática à medida que eu vou lá e me coloco, não, não. A empatia está no reconhecer a situação que a pessoa vivencia e conseguir através desse reconhecimento apontar caminhos para ela, ajudar de alguma forma, trazer alguma solução. Muito bom. Eu queria saber, você falou sinto muito para a Vanessa, uma vez eu falei para a Vite, mas sinto muito e alguém não pode falar isso, eu sinto muito, eu queria saber e eu sempre porque você fala assim, sinto muito pela sua situação, vamos ver como nós podemos te ajudar, o que eu posso fazer por você, etc. Olha, tem essas alternativas, mas realmente estou muito triste com tudo o que aconteceu, eu sempre falo isso porque eu fico mesmo muito sensibilizada e eu queria saber, pode falar o sinto muito? Eu acredito que sim, pode, porque às vezes essa palavra sinto muito te coloca nessa condição de empatia. Também sou um ser humano, né? Isso também é, eu estou aqui, estou trabalhando, estou te atendendo, estou trabalhando, estou te atendendo, mas ainda assim eu consigo reconhecer a sua dor, consigo reconhecer esse lugar de fala que você está. Então, eu uso, mesmo quanto profissional, eu uso, não tenho problema nenhum, eu entendo assim, que a gente entende e sabe que está naquele lugar, consegue visualizar o lugar de fala daquela pessoa. E eu vejo, eu sinto muito, abarca várias falas, eu sinto muito de tudo que ela está vendo, então, acho que é uma palavra, duas palavras bem significativas, eu acho que é importante usar o sinto muito sim. Tem uma outra que eu aprendi que é assim, eu te entendo, eu te entendo. Também, isso é muito legal, sim, eu li em algum lugar assim, para criar essa empatia, essa conexão, cria uma conexão, e esse acolhimento. Olha, eu te entendo, é difícil, mas nós vamos conseguir sair dessa situação. Então, são pequenas palavras que existem os gatilhos da violência e existem também as pílulas que diminuem o sofrimento, diminuem a dor e aproximam as mulheres entre si. Cli, o que quer dizer comunicação não violenta? Comunicação não violenta é justamente esse limiar entre a empatia exacerbada e também de você ser assertiva, não é você se comunicar só passando a mão entre aspas na cabeça da pessoa, mas você falar com ela com, não é imposição, mas você falar com assertividade, acho que a palavra é essa, assertividade. Cris, eu adoro esse tema comunicação não violenta porque eu aprendi muito, eu fui ler sobre isso e eu percebi que eu era extremamente violenta achando que eu era empática, extremamente violenta. Uma das questões que eu vi que é uma comunicação violenta é quando a gente quer resolver o problema do outro. Então alguém chegava para mim e falava assim, ah, eu não posso separar porque eu tenho dificuldade econômica. Eu falo, não, mas é só você montar uma loja habitual, começar a vender os seus produtos, por que você não faz isso? Por que você também não vai procurar trabalhar, se capacitar, fazer o curso? Eu bombardeava a pessoa e dava um roteiro do que ela tinha que fazer na vida dela, que isso a gente já falou, não tomar a frente das posições ou deixar conduzir, deixar com que a pessoa encontre os seus caminhos. E uma outra coisa que eu também soube que a gente acha que é empatia, mas não é empático, que eu aprendi recentemente, é porque falam assim, ah, eu, sei lá, estou com uma gripe. Aí você vira e fala, nossa, mas eu também estou. Nossa, eu estou com uma gripe. Não, isso aí de jeito nenhum. Aí eu tenho uma amiga que faz isso e fala assim, gente, eu não estou disputando o sofrimento de você. Eu só estou desabafando. Ótimo que você está. Pior que eu, graças a Deus, mas eu não quero uma disputa de sofrimento, de dor, de problema, quero que desabafa, só que eu tive que escutar. Eu faço isso direto. Eu fiz com você hoje. Eu vou acabar com aquela pessoa na escola. Ai, meu pai comprou um carro, o meu comprou um avião. Eu faço direto, a gente pensa, até hoje eu fiz. Mas é um carinho isso. É, a gente pensa, né? Mas as pessoas dão a sensação de que a gente está diminuindo o sofrimento do outro. Então... Você toma um lugar, né? Quando a pessoa está muito vulnerável, sim, mas a gente, hoje, ela só pode ter papo, está tudo bem, pode. Mas a gente toma um lugar do outro, né? Isso é um movimento que eu tento, depois que eu faço, eu retifico. Mas de tomar o lugar do outro, eu falo, aconteceu comigo também. Às vezes a gente acha que falar que também aconteceu comigo, é uma forma de criar empatia, mas na verdade você está se colocando no centro da atenção. E é isso que eu queria perguntar para vocês, porque no Ligue 180 a gente tem todo um protocolo estruturado, né? Com as perguntas, mas também tem um espaço do silêncio. E daí estou falando para os atendentes nossos, para os operadores, o espaço do silêncio, o momento do silêncio. O silêncio também é uma forma de produção dessa empatia? Não só ficar perguntando, falando o que a pessoa tem que fazer como ela tem que fazer, não é? Exatamente. Eu acho que eu falei em algum momento sobre isso, em deixar silêncio, deixar que ela falasse, e mesmo que em algum momento houvesse o silêncio. Você deixar a pessoa respirar. Isso, deixar ela processar, né? Que são muitas informações que ela está passando. A gente também passa informações para as vítimas do que ela tem que fazer, do que ela não tem que fazer. Então, o silêncio também é importante nesse momento, né? Do acolhimento. E aí, a comunicação não violenta é você conseguir escutar. Porque, à medida que você escuta, a pessoa está falando, às vezes, de uma forma agressiva, de uma forma muito incisiva, vamos dizer assim. E você, ao mesmo tempo que a pessoa está falando, você já está processando como responder aquilo. Então, é um movimento interno. A comunicação não violenta nasce primeiro dentro de nós mesmas. À medida que, quando a pessoa está falando de forma agressiva, ao invés de você ficar pensando dentro de si como que você vai rebater aquela forma agressiva, você vai estar pensando dentro de si como você vai fazer para acalmar aquela fala agressiva. Uma vez me falaram, assim, que para mim isso tinha feito. quando você verificar essas situações de conflito, respira com calma, olha, observa e deixa passar. Sabe como se fosse? É igual meditação, deixa vir os pensamentos. Nós já estamos discussando. A doutora falou um pouco que nós trabalhamos em grupos multidisciplinares. Grupos multidisciplinares, a gente tem áreas jurídica, psicológica, sócio-assistencial e rede de apoio. Nesse momento, imagina quatro mulheres e recebe uma vítima para o atendimento. Imagina quatro mulheres desesperadamente... A ansiedade de ajudar, né? Para ontem. angustiadas em salvar aquela vítima. Se, nesse momento, você não conseguir, não tiver uma pessoa no grupo que consiga olhar aquela situação e tentar colocar, não é falar, você está errada, você está errada, você está... Não, não. Falar, olha, nessa parte, você, a gente pode caminhar desse jeito, nesse pedaço que você pode ir, desse jeito, nesse pedaço que você pode ir de outro. Você está conseguindo aquele emaranhado de falas, que às vezes acontece numa comunicação violenta. Atropelada, né? Atropelada, um emaranhado de falas, você vai tirando aqueles... Todo mundo se acalma e flui o atendimento. Eu já percebo que vocês têm. Por isso que é importante nós abordarmos e explorarmos esse tema com vocês para que as pessoas possam entender a diferença que faz um grupo num atendimento e também na convivência nesse tema que muitas pessoas se dedicam ao combate à violência contra a mulher e a gente acaba ficando ansiosa querendo resolver os nervos à flor da pele porque é muita situação de violência. Então, você tem que ter uma vocação contra isso. Você tem que ter um amor por isso. Seu coração tem que bater mais forte quando você trabalha, quando você atende essas vítimas, quando você atua independentemente da profissão que você desenvolve mas que você faça aquilo com amor, com propósito e com a certeza de que você pode salvar uma vida. Agora, nós estamos indo para o final, nosso tempo está se encerrando mas eu queria rapidamente que vocês falassem o que... Por que é tão importante a assistência social, uma assistência social no atendimento? Todo mundo fala nós não temos equipe técnica, eu preciso de uma psicóloga, de uma assistência social. Eu queria saber de você, Ivanda, qual a importância e o papel da assistente social no atendimento, no acolhimento das vítimas de violência doméstica, de toda forma de violência contra a mulher? Eu vou responder com uma frase que eu sempre uso em todas as capacitações. E se você teve a oportunidade já de ver, e Vanessa, eu digo que a assistente social que trabalha com mulher em situação de violência tem a oportunidade de exercer o seu maior papel enquanto profissional, que é articular serviços e atendimentos. Então, o assistente social, a assistente social é um fundamental articulador de políticas públicas. Então, se consegue articular políticas públicas, consegue proporcionar direitos sociais para essas mulheres que sofrem violência. Por isso que é importante a denúncia, a porta de entrada, para que a assistente social que está lá esperando para atender essas vítimas saibam para onde encaminhar, quais são os serviços disponíveis naquela localidade, o que essa vítima precisa, o que agora ela não precisa, como ouvi-la, como fazer com que aquela mulher desperte para uma nova vida livre de toda forma, todo tipo de violência que é um direito de todas nós. Cli, você, o papel da advogada, da pessoa que vai orientar, nem sempre vai atuar na causa, mas que vai orientar juridicamente aquela mulher. O papel da advogada é muito importante a gente escutar, porque geralmente as advogadas são muito ativas, proativas, e esse momento de silenciar, de escutar a vítima até ela fazer o boletim de ocorrência, a gente precisa desse timing para ela não desistir, não voltar para aquele ciclo de violência. Então, eu vejo como paciência, acho que a palavra é paciência, para as advogadas, que em sua maioria são muito proativas e querem resolver, principalmente no atendimento interdisciplinar, como por exemplo no projeto, as advogadas sempre querem tomar a frente e às vezes não é o papel da advogada naquele momento, é o papel da psicóloga que tem que fortalecer a vítima para que ela consiga fazer a denúncia. Então, eu acho que é a paciência mesmo. E quais são as informações básicas do ponto de vista jurídico mesmo para aquela mulher? Ela precisa fazer o boletim de ocorrência, é muito importante que ela coloque todos os fatos que aconteceram com ela, aonde ela estava, se tem provas, ela já anexa o boletim de ocorrência que é mais fácil que a medida protetiva seja decretada pelo juiz. Então, a gente fala muito para, porque muitas vezes a gente até ajuda elas fazerem um boletim de ocorrência, elas preencherem, que agora é online, a lei 14.022, a maioria dos estados tem boletim de ocorrência online. E a gente acalma para que ela faça um boletim pormenorizado com todos os detalhes, porque quanto mais o risco que ela sofre, quanto mais rápido a medida protetiva for decretada, mais insegurança essa mulher vai ficar. Então, eu vejo que esses são pontos, o boletim de ocorrência, a denúncia, acompanhar a denúncia, dizer para ela ficar atenta, porque quando você faz o boletim de ocorrência, a delegacia vai ligar para a mulher, ela tem que ficar atenta ao telefone, tem que ser o telefone dela, o telefone de um contato de confiança que atende o telefone. Então, são pontos que no começo, nos primeiros passos da denúncia, que posteriormente depois vão ter as audiências, etc. Sempre orientar, acompanhar, eu percebo que as mulheres não sabem e geram insegurança esse trâmite processual. Então é, boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, ou não necessariamente nessa ordem, pode ter o pedido de medida protetiva, depois da realização do boletim de ocorrência, pode ser os dois juntos. depois vai para o Ministério Público, depois do Ministério Público vai para o juiz, o juiz depois intima essa vítima para comparecer em audiência, depois essa vítima é ouvida, as testemunhas são ouvidas, depois o réu é interrogado e afinal tem uma decisão judicial que vai condenar ou absolver esse homem. Então, todo esse percurso é acompanhado por advogado, por advogada, que vai orientando essa mulher para que ela fique sempre atenta. É importante falar uma coisa. Se a vítima mudar de endereço, foi bom você ter falado isso, eu em vários processos perdi as vítimas porque elas mudavam de endereço ou de telefone, nós não conseguíamos mais intimá-la para comparecer em audiência ou comparecer no Ministério Público e acabava ficando aquele processo sem a oitiva da vítima, sem provas, sendo que a gente tinha que pedir a absolvição do réu porque não havia outras provas para condenação. Então, é importante que a vítima, quando ela mudar de endereço, mudar de telefone, comunicar o juízo, comunicar o fórum, comunicar o Ministério Público para que a gente sempre tenha contato com essa vítima e ela sempre seja acompanhada no processo. E também o próprio descumprimento da mulher protetiva, né, Gabi? Que elas, elas às vezes, ao descumprimento elas não avisam e aí quando elas chegam na audiência aí ela, ah, mas descumpriu, ele podia ter sido preso, elas não sabiam. Por isso que é importante também a advogada. E também é bom a gente lembrar do Ligue 180 que ele encurta esse caminho, né? Então, aquela que não pode se deslocar, não pode ir a uma delegacia ou não é um caso emergencial, porque lembrando que caso, se você está sofrendo na hora aquela violência, você tem que ligar 190, né? Para a autoridade policial ir imediatamente ao local. Mas se for as outras hipóteses, você liga no 180 porque o Ligue 180 vai encaminhar para essa delegacia para tomar os procedimentos que as nossas convidadas, né? A doutora Gabriela já mencionou. Nossa, não tenho nem palavras para agradecer, falar que foi uma aula, foi também um momento de reflexão, um momento de sensibilização e de também, de certeza de que nós estamos no caminho certo, com pessoas certas, comprometidas, e elas só têm um trabalho maravilhoso. Parabéns para você também, Vanessa, por toda a sua fala. Eu não acho que você tem, eu não te imagino tão calma, tão meiga tendo uma comunicação violenta. Acho que você exagerou. Mas eu já sou diferente quando eu bato na mesa e faço júri, etc. Pela nossa produção também. Mas tenhamos sempre o coração bom, o coração generoso. Esse é o nosso maior bem. Essa é a nossa maior qualidade. E naqueles 18 anos como promotora de justiça, eu nunca achei um caso de violência comum, normal, e eu sempre me sensibilizei até um pouco mais do que o necessário com todos os casos que chegam às minhas mesas, seja na promotoria de justiça, seja nos projetos paralelos que eu desenvolvo, juntamente com mulheres maravilhosas em todo o Brasil, seja aqui, na Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vou fazer duas palavras para a Ivana e você termina com duas palavras, três, né? Eu vou fazer três para a Ivana e você faz três palavras para a Cris para nós terminarmos com o nosso tradicional pingue-pongue aqui. Vida Família Amor Respeito à dignidade de toda a sociedade. Meninas Futuro Vamos lá, então. Comunicação Paciência e destreza Ajuda Imprescindível para principalmente não combater a violência, não combater a prevenção Responsabilidade A causa das Mulheres é uma grande responsabilidade é eu me sinto muito realizada é e é isso é é uma responsabilidade social que você impacta milhares de vidas e todos os dias todas as horas acontecem coisas que você está cansada e acontece uma coisa que você já não, vamos lá vamos continuar. Muito obrigada Muito obrigada Vocês são maravilhosas Nós é que agradecemos Obrigada a vocês Obrigada Obrigada você também para usar as mãos aí de união entre as mulheres que faz a diferença no mundo Até o próximo diálogo vamos conosco vamos em frente que a luta é diária mas como disse a Cris ela é muito satisfatória porque nós conseguimos fazer a diferença na vida das mulheres brasileiras e de todo mundo Até a próxima Obrigada Vanessa Obrigada Fice Obrigada Ivana Obrigada Waters help Obrigada Obrigada Obrigado.